É com muita alegria que o Super Minascafe começa e os contemplados do último domingo nessa cidade maravilhosa Itamonte. Aqui tem um prêmio no valor de 5 mil reais. E olha o contemplado aqui, o ponto de venda também. Danilo ganhando esse prêmio maravilhoso, são 5 mil reais, né? Isso, 5 mil, vai ajudar muito. Vem numa hora boa. Por que numa hora boa? O que você estava pensando em fazer? Já tem algum plano específico? Quer trocar o carro. E você estava aí com esse sonho de trocar o carro há quanto tempo? Ah, bem tempo já. Mas estava faltando aquele incentivo? Aquela ajuda. Estou sabendo também que tem neném novo em casa, então chega numa hora excelente. É, uma hora boa. Olha que coisa boa aí. Um nenenzinho de 2 meses, chegando um prêmio do Super Minascafe, para completar essa felicidade que vocês estão sentindo, né? Isso, muito bom. Flaviano Fonseca é o ponto de venda pé quente, trazendo esse prêmio com muita alegria para Itamonte, né? Muito, demais. Viu? Três meses que eu estou vendendo e graças a Deus consegui trazer esse prêmio para a cidade. Flaviano Fonseca é o ponto de venda pé quente aqui da cidade e que você possa trazer muitos, muitos e muitos prêmios, viu? Que seja só o primeiro e que você continue com a gente. Com certeza, eu vou continuar agora todo animado para mais prêmios para a cidade. Flaviano Fonseca é o ponto de venda pé quente aqui da cidade.